Eu sou Ivo Lange, eu nasci em 1933, minha cidade é Três Passos, Rio Grande do Sul. Nós se mudamos para Vila Rica em 1985. A nossa mudança, a viagem da nossa mudança, levamos seis dias de viagem. Saímos lá do Rio Grande do Sul, dia 6 de agosto, cheguemos aqui numa segunda-feira, dia 11 de agosto. Viemos com a família toda, toda não, ficou duas filhas para trás, veio um filho casado com os netos, filho dele então, os nossos netos, um neto com três meses de idade, a gente veio para cá. Aqui na Vila Rica, nós não tínhamos nem uma pessoa conhecida. Assim como a gente chegou, as pessoas foram se aproximando, foram chegando e fomos fazendo amizade. Fizemos uma amizade total, praticamente. Em primeiro lugar, a gente aprendeu a respeitar as pessoas e com isso a gente conquista. Conquista os amigos, a amizade. A gente veio para cá porque lá no Rio Grande do Sul, as terinhas lá eram muito pequenas, então era um aperto. A gente veio para cá com a intenção de aumentar, aumentar a lavoura, como a gente aumentou a propriedade. Para dizer bem a verdade, nós entramos com uma grande, grande sorte que nós não precisamos de derrubar mato, que é a nossa terra que nós conquistamos através da colonizadora, nós conquistamos já toda formada. Essa terra foi adquirida em permuta. A gente permutou terra de lá por terra daqui, com a colonizadora. A terra lá era pequena, então a gente conseguiu aqui 12 hectares por 1 hectare de lá. Para nós, nós achamos que foi um bom negócio. Não, foi bem o contrário do que eles falavam, o pessoal da colonizadora. Porque se o pessoal da colonizadora tivesse dito para nós, ó, vocês vão lá com a mudança, e se vocês têm um dinheirinho, vocês entram lá, começam a vida lá. Eles não nos ajudaram, eles não nos alertaram. Que nós trouxemos maquinário, nós trouxemos tudo, tudo que era da roça, de serviço. Tudo, tudo. A coisa boa que nós fizemos, que nós pudemos trazer vaca de leite na época. Porque aqui na Vila Rica não tinha uma vaca leiteira. Se tivesse leite aqui para tirar, era de vaca anelor. E nós trouxemos duas vacas leiteiras, trouxemos cavalo, trouxemos tudo que é de galpão. E, infelizmente, isso nós não tivemos aproveito. Porque aqui não era para lavoura na época. Aqui, aqui na época, se esse povo tivesse ajudado nós, principalmente, eu podia ter vendido meu maquinário lá. E eu vinha para cá com dinheiro, eu comprava. Terra tinha, eu comprava gado. Como tinha pasto, nós podia fazer uma vida, logo, uma vida, assim, como diz, mais progressiva. Né? Mas nada disso aconteceu. Esse povo, nós trouxemos o gado para cá. O que Deus dará. A maior parte foi fora. Uma parte, trator, implemento, essas coisas, eu ainda, graças, eu ainda consegui negociar com a própria colonizadora a troco de vaca. Aí começou a melhorar a situação nossa aqui na Vila Rica. Vila Rica era, assim, uma, vamos dizer, uma cidade, assim, começada. Ela era, tinha dificuldades de todo jeito. Quando era a época da enchente, da chuva, faltava muita coisa aqui. Faltava gás, faltavam as coisas nas partilheiras. Era uma dificuldade imensa. Nossa grande sorte foi que nós trouxemos fogão à lenha. Fogão gaúcho, que fala fogão à lenha. Então, o negócio do gás não foi a coisa mais importante, mas muitas vezes faltou a farinha, os alimentos da... Mas, graças a Deus, a gente não passou fome, a gente tinha sempre de tudo, né? Porque a gente, a gente sempre trabalhava assim, com a intenção do dia de amanhã ser melhor, né? Tinha o filho Ari, a Nora, mas o filho Mauri, que está hoje com nós. É, mas nós não plantávamos, nós só... Nós tínhamos só fazenda, nós não plantávamos nada. Só o gado. Na época, depois, virou campo, virou gado... do Nelor, gado de cria mesmo. Eu não posso mais me recordar tudo certinho, mas... Aqui, para começar, nem banco não tinha. O comércio tinha... Como é que era aquela... do governo? A Cobal. A Cobal. Ah, tinha o Novo Sul. Na nossa época, depois, ali já tinha o nosso vizinho ali, já falecido, que descansa em paz, o vizinho Kowalewski, que aqui ele forneceu energia para nós, porque ele colocou motor com o girador, né? Então, ele fornecia durante as seis às nove horas da noite e nós tivemos energia numa época. E depois, então, foi implantado a energia motor, né? Aqui faltava energia, faltava gás, muitas vezes, falta de água, né? Que a gente teve que furar poço para ter a água da casa. Inclusive, nós fizemos um e, graças a Deus, a gente teve sorte que conseguimos pegar água boa, fornecemos até para três, quatro vizinhos. E, assim, a gente estava aí com a... mas, como eu disse, feliz da vida. A gente não estava renegado. Nós, até, para falar bem a verdade, nós não encontramos grandes dificuldades lá. porque a pastagem era limpa, o que tocou para nós fazer alguma coisa foi fazer algumas divisões para cercar, fazer divisões, não é? mas estava toda cercada. Então, a dificuldade era só manter ela limpa. Olha, nós chegamos para cá, das primeiras pessoas que veio nós encontrar, é um amigo nosso que, não sei se é em Namora, lá no... aperta o trevo ali no bambu, como fala ali. E o que veio nós encontrar logo, que era da nossa igreja, que era luterano, era o Darcy Heinrich. E daí, já no dia que... Até como eu falei, hoje nós chegamos no dia 12, né? E dia 11 foi inaugurado o pavilhão da nossa igreja luterana. Então, nós somos luteranos, nós somos... E o primeiro que veio nós encontrar, que veio nós procurar foi o Darcy Heinrich, que ele foi o que fundou, que criou aqui a nossa igreja. Olha, eu acho que praticamente tinha que quase vir tudo de fora.